Daniela Mércule de Almeida Daniela Mércule de Almeida, mais conhecido como Daniela Mércule, é uma cantora brasileira. Nasceu em Salvador, na Bahia, no dia 28 de julho de 1965. A cantora é filha do casal Liliana Mércule de Almeida e Antônio Fernando Ferreira de Almeida. Desde criança, já queria ser artista, estudou música e dança. Com 13 anos, resolveu voltar as suas atenções ao canto. Daniela Mércule começou a cantar em bares aos 19 anos. Ela chegou a ser vocalista da banda Cheiro de Amor e da companhia Clique, além de ter sido o back vocal de Gilberto Gil. O reconhecimento da cantora veio durante os anos 90. Seu primeiro CD solo foi Swing da Cor, que a projetou para todo o Brasil. Seu disco, Canto da Cidade, também foi um sucesso estrondoso e vendeu mais de um milhão de cópias. Daniela tem várias músicas de sucesso. O reggae, o amor, alegria ocidental. Tem amor à primeira vista. Em 1992, cancelou o contrato que tinha com a BMG e passou a ser independente, produzindo seus próprios discos. Daniela fez sucesso internacional em 2003. Foi a única cantora brasileira que participou do 25º Playboy Jazz Festival em Hollywood. Vencedora de um Grammy Latino, com seu álbum Balé Mulato, ao vivo, recebeu também seis prêmios da música brasileira. Um prêmio pela APCA, três prêmios Multishow e dois prêmios da VMB, de melhor videoclipe e fotografia. Atualmente, com mais de 30 anos de carreira, Daniela Mercury tem 19 CDs e 7 DVDs gravados. Além disso, Daniela fundou o trio elétrico Trio Técnico em Salvador, que percorre as ruas da capital baiana até hoje. Mercury classifica-se como uma pessoa de sexualidade múltipla ou bissexual. Entre 84 e 96, ela foi casada com o engenheiro eletrônico Zalter Portela, com quem teve dois filhos. Em 2007, a imprensa noticiou que Mercury estaria namorando uma arquiteta em Nova York, a qual nunca divulgou o nome. Mais tarde, a própria Mercury confirmaria a história. Em 2008, começou a namorar o publicitário italiano Marco Scabia, com quem foi casada em 2009 a 2012. Em 2013, começou a namorar a jornalista Malu Fersosa, com quem se casou naquele ano. Com Malu, Mercury tem três filhas. Em 2013, Daniela lançou em parceria com a esposa Malu, seu primeiro livro, Daniela e Malu, uma história de amor. Reconhecida não só na sua cidade natal, como em todo o Brasil, Daniela é considerada a rainha do Axé Music. E aí E aí E aí E aí